O desafio desse projeto na Doct era fazer uma palestra motivacional. O Parra, que é o diretor comercial, o head do comercial da Doct, trabalhou na RD Station muitos anos, participou do projeto que a gente desenvolveu durante um ano lá e foi muito impactado. Ele falou assim, eu quero que você faça aqui, dê assim uma energizada, exatamente o que você fez lá, que em seguida a gente vai ter o réplice de vendas e tal. Traz para cá, eu quero fazer a mesma coisa. Eu acho que a Lúcia traz uma energia muito boa para a operação. Ela vai direto nos pontos que mais fazem um time de fato performar. De fato, dá um baita de um peteleco de início de ano, aquele empurrão que a gente precisa para correr atrás de metas bem avassosas. Cara, que show de energia, que show contagiante. Eu estou assim, com um orden na mesa, querendo vender para ontem. Essa mulher é uma sumidade. Eu acredito que muito da ideia da gente trazer pessoas de fora, pessoas com experiência, com know-how, é para dar aquela provocada mesmo. A atitude protagonista. Todo mundo fala em protagonismo, mas a gente é protagonista na nossa vida, na nossa carreira profissional. Bater meta na dot, vender mais aquilo, ser um vendedor de alta performance, ter alta conversão, depende de nós. A ciência da venda é processo, gestão, tecnologia e pessoas. Vocês têm isso playbookado? Por mais que esteja playbookado, cada dia de trabalho, um atendimento de um cliente gera um site para perfeiçoar a playbook. Quanto você acha que esse cara conhece de vendas? O que ele já vendeu? Eu entendo de vendas, eu entendo de empresa. Você vai correr o risco de fazer a sua estratégia com ele? Qual é a sua meta mesmo? Tiba é de onde você olha para o lançamento. Eu quero a meta, cara. Batida em reais no tempo. Mas em vendas é assim, cara. Quem não almoça é jantado. Quem não cresce, desaparece. Quem não entrega resultado, se dana. É assim que funciona. Pessoas que têm sucesso, elas acreditam que elas podem ter sucesso. Elas acreditam que elas fazem diferente. Mas uma vez que a gente acredita, só acreditar também não é suficiente. Porque ele acreditou. Esse time acreditou. Parabéns, time. Mas eles não chegaram na meta. Por quê? Faltou o quê? Planejamento, execução, conhecimento, técnica. Com técnica, com conhecimento, ele chegava. A ação consistente, disciplinada, por tempos com persistência, chega em resultados fora de série. Estou muito satisfeito. Eu senti no rostinho ali do time. Eles também ficaram muito satisfeitos, assim. Um boost não só de conhecimento, mas de energia. Achei o treinamento sensacional. Estou apaixonada pela Lúcia. Eu acho que quando traz as dinâmicas e nos força a raciocinar, nos força a entrar realmente na série do conteúdo que está sendo trazido, é onde a gente de fato aprende, né? A dinâmica do círculo, por exemplo, foi brilhante. E ao mesmo tempo você se sente tão bobo de não ter pensado em algo daquilo. Eu acho que foi meu momento ápice. Se o time conseguir pegar 30% da energia da Lúcia, eu acho que já estamos com mais de meio caminho andado, assim, né? Então, e está muito mais dentro das nossas responsabilidades, né? Do nosso controle fazer o nosso resultado acontecer. Então, eu acho que o time sai com esse sentimento de que é possível, sabe? Obrigado. Até a próxima assistência.